A CIDADE NO BRASIL O cara voando? Deve ser o Spectreman. O quê? Mas quem é ele, afinal? Puxa, eu queria que seu King visse isso. O Spectreman vai matar o moço que matou meu pai. Opa! O Spectreman, Carlos, você disse que ele tinha morrido. Ele está atacando o Drax. Você está ganhando os panos de idiota. Ele destruiu o Drax. Eu perdi a primeira batalha do Spectreman, mas espere só. Vencerei a próxima. Nossa guerra apenas começou. E meus monstros irão um varrelo da face do universo. E uma vez que tiver acabado com você, a terra e tudo que ela contém pertencerão a mim. A mim? Eu perdi. Eu perdi.